Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer e vamos começar com as curiosidades dos anos 2000. The Sims, lançado em 2000, torna-se na época o game para PC mais vendido da história. Lançado em 2000, o Playstation 2 passa a ser o console de games mais vendido no mundo. World of Warcraft, lançado em 2004, transforma-se no RPG online para multidões de mais sucesso no mundo, com mais de 11.5 milhões de assinantes. Call of Duty 2, lançado em 2006, é o primeiro jogo do Xbox 360 a vender um milhão de unidades nos Estados Unidos. O console Wii, da Nintendo, com seu equipamento sem fio e com sensor de movimento, é lançado em 2006 e permite jogar títulos de esporte e de interatividade física. Será chocante o fato de um game de ação que iria impulsionar a improvável transformação da Microsoft, de facilitadora de planilhas e monopolista de navegador, a zebra salvadora dos jogadores hardcore? Ter sido originalmente um título de estratégia em tempo real? Ou será que inicialmente foi feito para o Macintosh? Independente de qualquer coisa, as mentes esclarecidas prevaleceram, e o Xbox acabou recebendo seu primeiro software inegavelmente brilhante, desde o dia em que o console chegou às lojas. Halo Combat Envolved é uma ópera espacial épica que não faz concessões. Sua história envolve a luta da humanidade contra o convenante. Um grupo de alienígenas religiosos fundamentalistas que querem eliminar toda a humanidade das estrelas. Entrando na pele do super soldado blindado Master Chief, os jogadores exploram um mundo misterioso e antigo em forma de anel. Uma parte de peças brilhantes alienígenas, outra de florestas alpinas verdejantes e montanhas. Enfrentando o inimigo em pequenos grupos emocionantes de combate, usando uma seleção quase perfeita de brinquedinhos, rodando no jipe de assalto Warthog e salvando o universo de maneira geral. Propagandeado por seu famoso 30 segundos de diversão. O loop central do jogo ocorre a cada embate, misturando um punhado de tipos de inimigos organizados com cuidado, com uma seleção de armas deliciosas. Por baixo da trilha sonora épica e do enredo evasivo, às vezes bem cheio de vento, Halo simplesmente trata-se dos prazeres eternos do design de games conciso e econômico, com explosões, ambientes e inimigos que se unem em um conjunto eletrizante. Halo Combat Envolved se transformou no Star Wars do Xbox, um gigante da cultura com mitologia cada vez mais rebuscada. E apesar de o hype em torno de cada lançamento subsequente inevitavelmente sair do controle, quando os jogos em si são outra vez fáceis demais de jogar, o marketing nunca vai encobrir as verdadeiras conquistas de uma série. Silent Hill 2 O negócio aqui é terror japonês com o tema de seus piores pesadelos. Jamie Sunderland recebe uma carta de sua mulher, pedindo que ele se encontre com ela em Silent Hill, uma cidade rural onde o casal certa vez passou férias. Um problema. Ela está morta há três anos. Ele vai pra lá de todo modo, e assim começa outra fatia de terror psicológico de sobrevivência do pessoal da Team Silent. Enquanto o título original se concentrava em perigos externos sobrenaturais, a sequência é mais sobre demônios interiores. Silent Hill 2 é encoberto por névoa, efetivamente simbolizando o estado emocional anuviado de Sunderland. E os personagens que ele encontra, uma sósia vagabunda de sua esposa morta, um possível serial killer, e uma mulher suicida em busca da mãe perdida. Parecem ser aspectos de seu tormento interior. Sunderland tem um segredo, um envolvimento trágico na morte da mulher. E isso só vem à tona de maneira gradual, à medida que ele explora a cidade abandonada, chegando cada vez mais perto do hotel, que está no centro de seu tormento. A Team Silent enche esse universo úmido e fétido com camadas de imagens grotescas. As paredes do hospital são manchadas de sangue. A privada está entupida com vísceras. Tudo está podre, queimado ou queibrado. Os monstros também são enormemente perturbadores. As enfermeiras deformadas, os manequins de vitrine que andam aos tropeços, a pavorosa pirâmide Hatch. Tudo é feio e estranhamente sexual. Real, mas desfocado com a cara de pesadelo. Como acontece com todos os jogos Silent Hill, existem vários finais, dependendo das ações do jogador e do que descobre pelo caminho. Nenhum deles é particularmente feliz. Apesar de dois finais humorísticos que são puro deleite. Mas, de verdade, a melhor esperança que Sunderland pode ter é de autorrealização. É um final desanimado, para uma aventura intensa. Cheia do tipo de simbolismo psicosexual e do imaginário freudiano, que seria de se esperar de um filme de Hitchcock, e não de um game de terror. Shenn? A segunda parte da sinfonia inacabada de história em forma de videogame de Yu Suzuki, expande os horizontes do primeiro jogo e de seu protagonista de cabelo espetado, Hyo Hazuki. Quando Hyo desembarca e se encontra em uma Hong Kong realista, mas assustadora e desconhecida no começo do jogo, fica claro que ele está em um lugar muito maior do que as pequenas ruas familiares de Yokosuka. É um mundo em que o sobrenatural se mistura com o mundano. Você briga com gigantes em um minuto, arrasta caixas ou joga dados em uma tentativa desesperada para ganhar algum dinheiro no outro. Em algumas partes do jogo, Hyo circula com as gangues abrutalhadas e realistas que disputam o controle de Kowloon. Em outras, ele se retira para mosteiros e templos para aprender técnicas de luta quase místicas em sua busca para encontrar Lan Ji e vingar a morte de seu pai. Essa jornada contém mais minigames, mais máquinas de fliperama e mais embates do que nunca e também contém mais liberdade, já que os movimentos de Hyo não são mais tão tolhidos pela hora de ir para a cama. Também repete muitos aspectos do primeiro jogo. Por exemplo, permitir aos jogadores que avancem em vez de ficar esperando por compromissos. Mas os dois elementos mais importantes são a história e os personagens. Há novas rivalidades e interesses amorosos aqui e um elenco variado de personagens secundários, de Han com seu estilo de pirata a Rui Van Joy. Em termos de gráficos e interatividade, Shenmue Chu sacrifica alguns dos detalhes mais sutis do primeiro jogo, mas o resultado é um alcance bem maior do ponto de vista geográfico e temático. Refletindo a maneira como a caçada de Hyo o arrancou dos elementos confortáveis da adolescência e o jogou nos desafios de se tornar homem. Talvez um dia essa caçada chegue a sua conclusão. O que é isso? pra gente pra gente pra gente pra gente pra gente e aí pra gente e aí vai quem tem pra gente vão pra gente A medida que desenvolvedoras de games de tiro em primeira pessoa buscam uma evolução do gênero, adicionando elementos de RPG, estratégia, desenvolvimento de personagem, mecânicas de camuflagem e enredos sugestivos, Serious Sun joga todas essas preocupações intelectuais na pilha do que não entra neste jogo, para se concentrar em atirar coisas com armas grandonas em situações malucas. O resultado é um festival desmiolado de tiros, que vai ficando cada vez mais improvável conforme você viaja por seus níveis do antigo Egito. A maneira como Serious Stone chega ao Egito já é bem ridícula. Ele é enviado ao passado para derrotar forças alienígenas do mal lideradas por mental. Sim, você ouviu direito. Para mudar o curso da história e impedir a devastação da terra no presente. Todo bom game de tiro precisa de inimigos memoráveis e Serious Sun é cheio deles. Mas os kamikazes sem cabeça armados com bombas são os que mais se destacam, sendo que o poderoso processador 3D do jogo permite a criação de expansões abertas amplas de dunas de areia, das quais esses caras podem aparecer para correr na direção de Sam e explodir na cara dele. Junte homens-touros saqueadores, árpias aéreas e escorpiões gigantes armados com metralhadoras a isso, e você vai perceber que nunca faltarão alvos a Sam. Quando literalmente centenas de homens-touros aparecem do nada, você tem que admirar tanto o poder do processador quanto a ação maníaca que ele oferece. A essa altura, você já vai estar acostumado com monstros surgindo do nada, especialmente quando pega uma proteção contra balas de que precisa com tanto desespero. Alguns dos efeitos sonoros provavelmente são as risadas de puro deleite dos desenvolvedores, que buscam tudo o que é mais bobo até não poder mais. Ao mesmo tempo, o jogador cheio de experiência, que já joga por hábito, vai ter que prestar muita atenção para dar o melhor de si e ficar à altura do desafio e vencê-lo, dando risada por todo o caminho ao ver como aquilo tudo é ridículo. Luigi's Mansion A pesadelos e sonhos de sobra. Luigi's Mansion, título de lançamento do GameCube, é o jogo do Mario em que você não pode pular nem jogar inimigos para longe. Na verdade, você não joga na pele do Mario. Em vez disso, o irmão magricela dele, Luigi, vem ao primeiro plano. O herói esbelto e vestido de verde é despachado para uma casa assombrada para onde o seu famoso irmão foi levado, depois de ter sido sequestrado por um bando de fantasmas malvados. O que se desdobra é um dos títulos de Mario mais estranhos e surpreendentes o tempo todo. Embalado por um tema de limpar o salão ao estilo de Goosebusters, com Luigi trabalhando como exorcista sem frescura, sugando as melecas em estilo de desenho animado com seu prático Poltergust 3000. Essencialmente, uma série de lutas contra chefões um tanto fora do comum, combinada com a narrativa assustadora e minimalista. Luigi's Mansion é uma obra-prima absoluta de ambientação, sendo que cada câmara tem seu próprio truque. Instrumentos musicais que tocam sozinhos, um lustre que balança no corredor, um pesadelo de espelhos e portas. Ou, o melhor de tudo, o observatório forrado de madeira em que uma olhadinha pelo telescópio leva Luigi a uma viagem mágica através de um universo cintilante de estrelas. Trata-se de um afastamento ousado, e durante toda a experiência, fica a sensação da existência de uma equipe de desenvolvimento cheia de experiência soltando as frangas, depois de anos trabalhando na expansão de um modelo brilhante. Mas muito bem definido. Além de Luigi's Mansion conseguir se dar bem na tarefa escorregadia de prender assombrações de maneira muito mais convincente do que o jogo Ghostbusters de 2009 para Xbox 360 e Playstation 3. Também foi capaz de incluir um material novo e valioso ao cânone de Mario em si, colocando Luigi como o irmão covarde que se tornou o herói, trazendo um fôlego de caracterização para uma série que já era cheia de personalidade, mas que dependia, em sua maior parte, dos protagonistas. Bem, galera, chegamos ao final de mais um episódio de Mil e um Videogames para Jogar Antes de Morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link das gameplays e das músicas que rolaram de fundo, eu vou deixar na descrição, juntamente com o link da playlist de Mil e um Videogames para Jogar Antes de Morrer, caso você queira assistir os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. E ative o sininho para receber a notificação. Caso ocorra o bug de notificação do YouTube, o link das redes sociais estará na descrição, caso você queira conversar comigo no Twitter ou no Discord, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mesmo a todos vocês. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem. Cambo desligo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti